Chamando todas as locomotivas, chamando todas as locomotivas, é o Henry! Ele é a locomotiva verde número 3. Ele é uma locomotiva grande e sua tarefa favorita é puxar o arenque voador. Henry costuma se preocupar e é extremamente cauteloso. Henry sempre faz seu trabalho de forma segura e a tempo. É por isso que ele é uma locomotiva realmente útil. Ele é uma locomotiva grande e sua tarefa grande e sua tarefa grande e sua tarefa grande e sua tarefa grande.